Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Versos 1 e 2, os íntimos de Jesus o verão voltando nas nuvens com poder e glória. Verso 3, Moisés representa os mortos que ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Elias, os que estiverem vivos naquela ocasião, ou seja, a esperança para todos aqueles que desejaram manter amizade com Cristo, assim como Moisés e Elias e tantos outros, também mantiveram. Versos 1 a 8, Jesus revelou sua divindade a fim de fortalecer os discípulos para a prova que enfrentariam quando ele fosse morto. Seria muito bom lembrarem de que Jesus não era apenas um ser humano comum, ele era Deus em forma humana. Verso 5, o que Deus mais quer é que ouçamos Jesus. 7, com Jesus não precisamos ter medo. Versos 10 e 11, Elias precisa voltar na pessoa dos servos de Deus cheios do Espírito. Ele representa o povo de Deus que nesses últimos dias precisa pregar com a mesma garra, com a mesma coragem, com a mesma consagração. Verso 17, a falta de fé nos torna derrotados diante do inimigo. 21, oração e jejum, recursos para fortalecer a fé. 22 e 23, Jesus procurou preparar seus discípulos para o que viria, ou seja, sua morte. E versos 26 e 27, o povo de Deus deve estar em dia com suas obrigações de cidadãos, a menos que elas entrem em conflito com a palavra de Deus. Que este capítulo nos encha de esperança e que nos motive a ser semelhantes, não só a Moisés e a Elias e aos demais heróis da fé, mas principalmente a Jesus. Eu sou o pastor Michel São Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Amém. Amém.